E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achando ali, Paulo achou ali alguns, o que está escrito aí na sua Bíblia? Achando ali alguns discípulos, disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando creches? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos falar que haja o Espírito Santo. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele conta que Paulo, ele quando chega na cidade de Éfeso, depois de viajar por algumas cidades, ele encontra ali alguns discípulos, o texto diz que eram alguns discípulos, ou seja, eram pessoas que já haviam convertido, eram pessoas que já tinham tido uma experiência de conversão a Jesus. Então Paulo vira para aqueles discípulos e pergunta para eles, vocês já receberam na vida de vocês o Espírito Santo? O que foi que eles responderam? Nem sabemos o que é isso. Nós não conhecemos o Espírito Santo. Sabe querido, Deus colocou muito no meu coração de vir com essa série de mensagens sobre intimidade com o Espírito Santo, porque da mesma forma como naquela época tinham pessoas que já tinham convertido, e que não conheciam nada do Espírito Santo, também acontece hoje. São pessoas que elas já entregaram a vida dela para Jesus, talvez, algumas até estão há muito tempo na igreja, mas elas não sabem absolutamente nada do Espírito Santo. Elas não conhecem nada do Espírito Santo, ou ouviram falar. Elas simplesmente ouviram falar, mas não conhecem o que o Espírito Santo pode fazer, o que o Espírito Santo pode gerar na sua vida, o que o Espírito Santo tem preparado. Não conhecem, não tem essa intimidade. Então por isso eu quero dizer para você, marque aí na sua agenda, para que todas as terças-feiras, você esteja aqui, toda terça-feira do mês de março, nós vamos falar sobre intimidade com o Espírito Santo. Aquilo que Paulo perguntou para aqueles discípulos, eu queria perguntar para você agora, agora, assim ó, papum, na lata, você conhece o Espírito Santo? Você conhece mesmo o Espírito Santo? Pense se você conhece o Espírito Santo. Eu estive há um tempo atrás, na Nigéria, e logo que nós chegamos na Nigéria, nós fomos com um grupo de pastores lá, fazer um trabalho, conhecer uma igreja e fazer uma coisa importante nesse país, e quando chegou lá, um grupo de pastores, estavam com a camisa do Brasil, e quando chegou lá, nós estávamos desembarcando no aeroporto, e um monte de gente gritando na camisa do Brasil, Ronaldinho, Ronaldinho, Neymar, Neymar, você lembra do Brasil muito famoso, Ronaldinho, Neymar? E aí, sim, sim, a gente conhece, claro sim, do nosso país. E a gente falava que conhecia, e os caras imaginavam que a gente conhecia de ter intimidade mesmo, parecia até que o Neymar era meu amigo, rapaz, eu vou na casa do Neymar. Claro que conheço, os caras, eles ficavam tão empolgados, porque a gente era do país do Neymar, e eles olhavam a gente como se fosse íntimo do Neymar. Só que, na verdade, a gente conhecia, a gente conhece, melhor dizendo, nós conhecemos o Neymar, mas a gente conhece só de nome, a gente não tem intimidade nenhuma com o Neymar. Nem com o Ronaldinho. A gente conhece o nome deles. Existem pessoas que elas conhecem o nome do Espírito Santo, mas elas não têm intimidade com ele. Não têm intimidade. Conhecer não significa que eu tenho intimidade. Conhecer, dizer que eu conheço, na verdade, não tem nada a ver com ter intimidade. Intimidade é algo muito sério e muito profundo. Você, para ter intimidade com o Espírito Santo, você precisa, você identifica uma pessoa que tem intimidade com o Espírito Santo. Quer ver, por exemplo, se você pega uma uma pessoa que tem intimidade com a sua esposa, você sabe que ela tem intimidade. Por quê? Ela, eu com a minha esposa, já abraço, dou um beijo, tal, e aquele beijo marido e mulher. Puxa vida, elas têm intimidade, eles são íntimos. Então, você consegue identificar uma pessoa que tenha intimidade com o Espírito Santo. E como é que nós identificamos uma pessoa que ela tem intimidade com o Espírito Santo ou como nós identificamos uma pessoa que não tem intimidade com o Espírito Santo. Vamos começar com isso que vai ser melhor. Como é que eu identifico, pastor, uma pessoa que não tem intimidade com o Espírito Santo? Ela só conhece, mas ela não tem intimidade. Você está preparado para ouvir as coisas que eu vou falar aqui? Bata no seu peito e fala assim, manda que é para mim esse negócio. Como que nós identificamos uma pessoa que não tem intimidade com o Espírito Santo? Primeiro, uma pessoa que não tem intimidade com o Espírito Santo, ela é uma pessoa que ela é cheia de medo. Ela tem medo, 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 medo. Mostra-se uma pessoa que não tem intimidade com o Espírito Santo quando ela tem muito medo. Vamos dar um exemplo de Pedro, que era discípulo de Jesus, mas ainda não tinha conhecido o Espírito Santo. O Espírito Santo não tinha vindo sobre Pedro. Quando Pedro nega Jesus três vezes, Pedro negou Jesus três vezes por quê, irmão? tenta ir comigo lá na história. Pedro viu Jesus sendo preso, sendo carregado para um lugar que iria passar a noite toda, ele iria morrer crucificado. A sentença já havia sido dada de que ele iria ter que morrer. E o Pedro, quando ele está ali perto, que alguém fala bem assim, olha, eu conheço você, você é do time dele, você estava junto com ele. Pedro falou que não conhecia Jesus porque ele estava com o quê, gente? Ele estava com medo. Ele estava com medo que ele falou, eu vou ser preso também, vou me matar também. Nossa, está doido que eu vou falar que eu conheço Jesus. E o Pedro, nesse momento, ele já era convertido a Jesus, mas ele não tinha recebido o Espírito Santo. Ele ainda não tinha recebido o Espírito Santo. Eu preciso, aqui junto com você, pensar. Você é uma pessoa que está sendo atormentada pelo medo? Porque uma pessoa que ela é atormentada pelo medo, ela é porque ainda não tem intimidade profunda com o Espírito Santo. O Pedro, depois, em Atos 2, quando ele recebe o Espírito Santo, aí o cara saiu do medo e virou um cara corajoso demais. Esse mesmo Pedro que fugiu, negando Jesus três vezes, para ele não ser preso, não ser crucificado, quando foi dada uma sentença de morte para ele, sabe o que ele falou? Ele falou, eu não vou fugir dessa cidade não, eu vou morrer mesmo aqui, se é para eu morrer, eu vou morrer, e eu vou morrer ainda na cruz, virada de cabeça para baixo. Pode me matar, mas só aceita me matar se virar a cruz, porque eu não sou digno de morrer igual o meu Senhor. Olha a coragem do cara. mas nessa época ele já tinha recebido o Espírito Santo. Então, segunda coisa que eu vejo, de uma pessoa que não tem intimidade com o Espírito Santo, talvez ela só conheça o nome, ela ouviu falar na igreja, mas não tem intimidade. Uma pessoa que não tem intimidade com o Espírito Santo, você olha e avalia que ela é carnal, ela é uma pessoa carnal demais, ela pode estar na igreja, ela pode escutar falar sobre o Espírito Santo, mas ela não tem intimidade, porque ela é carnal. Você vê claramente uma pessoa que não está íntima do Espírito Santo pela carnalidade dela. Uma pessoa carnal, uma pessoa espiritual, ela é dominada e conduzida, a sua vida é dominada e conduzida pelo Espírito. A pessoa carnal, a sua vida é dominada e conduzida pelos desejos da sua carne. Então, se uma pessoa tem intimidade com o Espírito Santo, o seu dia a dia, a sua vida, ela é conduzida pelo Espírito. É conduzida pela vontade do Espírito. Ela diz não para a carne e ela faz as coisas do Espírito. Agora, a pessoa que não tem intimidade com o Espírito Santo e ela é carnal, ela está sempre satisfazendo as vontades da sua carne. Pergunta, você é uma pessoa que tem intimidade com o Espírito Santo e é conduzido pelo Espírito Santo ou você tem sido uma pessoa carnal? Você tem sido uma pessoa que serve a Deus, que vem para a igreja e é direcionado e conduzido? Sua vida é dominada pelo Espírito Santo ou a sua vida é dominada pela sua carne? Você é carnal ou você é espiritual? Pensa um pouquinho comigo. Vamos lá responder essa pergunta. Você é carnal ou você é espiritual? Olha um pouquinho o seu dia de hoje como é que foi. Como foi o seu dia hoje? Pensa um pouquinho ontem, segunda-feira. Como é que foi sua segunda-feira em casa? Você é carnal ou você é espiritual? Como é que foi as suas olhadas no seu telefone celular? No seu computador? Você bateu papo com quem hoje pela mensagem? Aí você vai responder se você é carnal ou se você é espiritual? Então a gente avalia isso. Pastor, como é que eu sei se eu sou carnal? Bom, vou dar mais detalhes além desses aqui. A Bíblia fala em Gálatas capítulo 5 sobre as obras da carne. Gálatas capítulo 5 a partir do versículo 19. Coloca no telão aí. Se tiver na versão NVI é bem mais clara e direta. Olha o que é que diz aqui. Gálatas 5 a partir do versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas quais são? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já vos adverti, que os que praticam tais coisas não redarão o reino de Deus. Então, quando eu quiser fazer uma avaliação sobre a minha vida espiritual, pega isso aqui, viu? Você quer fazer uma avaliação de três em três meses, eu vou fazer um check-up geral na minha saúde, faço um exame de sangue e falo para a doutora, pede tudo. Você quer fazer uma avaliação, um check-up, faz uma avaliação, um check-up da sua vida espiritual. Cara, eu quero saber como é que eu estou espiritualmente. Eu lembro que eu tinha uma pessoa, hoje não está mais na igreja, mas ela vinha, ela fala, pastor, fala para mim como é que eu estou. Cara, como é que eu vou falar para você como é que você está? Você que tem que saber como é que você está. Então, como é que você está? Faz um check-up. Leia Gálatas 5, avalia as obras da carne e alia o exame da sua vida espiritual como é que está. Se você está sendo uma pessoa que está sendo conduzida pelo Espírito ou que está sendo conduzida pela carne, olha e leia o Gálatas 5 a partir do versículo 19. terceira coisa que mostra se uma pessoa ela é íntima do Espírito Santo ou não. Bom, uma pessoa que não tem intimidade com o Espírito Santo, ela é facilmente influenciada para coisas erradas. Irmão, uma pessoa que não tem intimidade com o Espírito Santo, ela tem a mente fraca. Ela tem a mente fraca. então qualquer conversinha, essa conversinha influencia a pessoa. E aí uma hora ela quer uma coisa, outra hora ela quer outra coisa e uma hora ela vai para lá, outra hora ela vai para cá e uma hora ela acredita, outra hora ela não acredita, uma hora ela ama a igreja, outra hora ela não ama, uma hora ela ama o irmão, outra hora ela não ama e meu Deus do céu, é porque ela é conduzida pela influência do inimigo do inimigo e pela influência de pessoas erradas, mente fraca. Uma pessoa conduzida pelo Espírito jamais vai ter a mente fraca, uma pessoa que tem intimidade com o Espírito Santo jamais vai ter a sua mente sendo conduzida por pessoas que tem a mente contaminada, jamais. Irmão, posso falar uma coisa? se tem algo que o inimigo trabalha todos os dias é para poder atacar a nossa mente, tá? Eu estava falando lá embaixo que quando eu estou orando, eu oro, eu vejo alguns irmãos, algumas pessoas e às vezes na voz, no olhar, eu sinto, eu vou ter que interceder e orar por essa pessoa, vou ter que batalhar em oração por essa pessoa e eu sempre oro quando eu estou intercedendo por algum irmão na igreja, eu oro, Deus guarda a mente e o coração dessa pessoa porque o diabo vai atacar a sua mente ele vai atacar a sua mente ele quer atacar a sua mente eu queria saber se você for uma pessoa que é facilmente atacado na mente o diabo consegue desvirtuar você pelos pensamentos é porque está faltando intimidade com o Espírito Santo você não conhece o Espírito Santo ainda uma pessoa que tem intimidade com o Espírito Santo quando, ó isso aqui acontece comigo direto já falei aqui algumas vezes quando você tem intimidade com o Espírito Santo e vem uma conversazinha que é uma seta do inimigo parece que acende uma luzinha de emergência em você sabe bate aquele sinalzinho assim, ó pam, 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 pam eu já, opa deleta deleta porque o Espírito Santo ele incomoda a gente fala isso aqui essa conversa que está vindo não é de Deus essa conversa que está vindo ela não nasceu no céu ela nasceu no inferno o cara já sabe o Espírito Santo incomoda porque uma pessoa que tem intimidade com o Espírito Santo ela é sensível a essas coisas e logo logo ela fica alerta opa intimidade com o Espírito Santo agora como que é eu falei pra você de como você identifica uma pessoa que não tem intimidade agora como nós identificamos uma pessoa que tem intimidade como que eu avalio pastor uma pessoa que tem intimidade se você quiser olhar aí as pessoas da sua cela olhar as pessoas da sua família olhar você mesmo e saber se tem intimidade ou não você vai ter que encontrar isso aqui primeiro uma pessoa que tem intimidade com o Espírito Santo ela é cheia de poder diga comigo poder Atos capítulo 1 versículo de número 8 olha o que que diz mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e serão minhas testemunhas em Jerusalém em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra uma pessoa que tem intimidade com o Espírito Santo ela é cheia do poder e esse poder nos faz vencer o medo passou as vezes existem situações que tem medo tem mas só que eu lembro que eu fui revestido com o Espírito Santo e o Espírito Santo que eu fui revestido ele me dá poder para vencer o medo poder para vencer o medo você está entendendo isso? é a pessoa que ela está cheia de medo se vai conseguir pagar as dívidas desse mês meu Deus começou o mês já está aqui não tem dinheiro direito para poder pagar as contas como é que vai ser e aí se ela tem intimidade com o Espírito Santo ela recebe poder do alto para vencer esse medo ela recebe poder do alto para poder lutar pela sua família ela recebe poder do alto para poder lutar pelos seus projetos e pelos seus sonhos uma pessoa que tem intimidade com o Espírito Santo ela tem poder para vencer a carne a carne ela tenta com força dominar a nossa vida sabia disso? a carne tenta com força e quando nós temos intimidade com o Espírito Santo a unção do Espírito Santo o poder do Espírito Santo ele é maior do que a força da carne então a carne quer muito fazer uma coisa errada mas a unção do Espírito ela vem sobre nós e fala você não vai fazer isso você não vai olhar isso você não vai falar isso você não vai entrar nesse joguinho que o diabo está preparando para vocês brigarem dentro de casa você não vai fazer a carne está doida irmão vou falar uma coisa para você quantas vezes que você passa por algumas situações que a sua carne chega a tremer vem aqui um um nó aqui na garganta você fala eu vou falar eu vou falar ele que não me perturba mais um pouco que eu vou falar você já passou isso aqui fala ai 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 se a gente tem intimidade com o Espírito Santo a gente recebe poder para falar para a carne fica quietinho fica quietinho é poder para falar mas passou a carne treme treme também comigo também irmão treme mas com intimidade com o Espírito Santo a gente tem poder para falar para ela em nome de Jesus fica amarradinha quietinho não entra na pilha não eu não sei porque mas eu preciso falar para algumas pessoas aqui mostra que você tem intimidade com o Espírito Santo não entrando na pilha não entra na pilha o diabo está preparando tudo a sua volta para tirar você do sério ele quer ver você entrar na pilha ele quer ver você dançar a música que ele está preparando escuta ele está preparando uma música que está dizendo para você assim ó na sua carne dança ele está preparando uma música que está falando entra no meu jogo e eu quero alertar você aqui com a unção do Espírito Santo você tem intimidade com o Espírito Santo então recebe agora revestimento de poder para você falar para a sua carne você não vai entrar nessa você vai fechar sua boca você não vai entrar na música que o diabo está tocando para você dançar você vai aguentar e não vai entrar nesse joguinho sujo que ele está preparando porque sobre a sua vida repousa o Espírito de poder o Espírito de poder o Espírito de poder sabe quando nós temos intimidade com o Espírito Santo nós temos poder para vencer as setas que o maligno tenta lançar sobre a nossa mente sobre o nosso coração você tem poder para poder eliminar essas setas da mente a Bíblia diz que nós precisamos de guardar a nossa mente porque aqui é como se fosse uma uma batalha onde você constrói fortalezas e só com o poder do Espírito irmão se eu tenho a unção do Espírito eu vou vencer aqui as fortalezas que o inimigo tenta criar na minha mente são sofismas são coisas que o diabo coloca como aparência de verdade mas que são mentira são mentira então o diabo começa a lançar aqui fortalezas na sua mente para desanimar você com um monte de mentira sobre o seu casamento um monte de mentira de você pensar sobre a sua esposa um monte de mentira de você pensar sobre o seu marido um monte de mentira de você pensar sobre a sua igreja de você pensar sobre os seus irmãos mentira ah pastor mas parece tanto verdade pois é sofismo é isso é um monte de mentira com aparência de verdade e aí se eu tenho poder eu destruo isso eu destruo eu não permito eu não permito isso eu não permito o inimigo bagunçar comigo eu não permito o inimigo bagunçar com a minha família com a minha vida não permito não vou deixar pastor eu quero ter o Espírito Santo quem quer ter o Espírito Santo intimidade com ele poder dele diga glória a Deus eu quero então eu vou terminar essa mensagem dizendo três coisas que você precisa fazer para você receber poder do Espírito Santo para você ter intimidade com o Espírito Santo pastor eu estou sentindo que eu estou andando meio carnal eu estou meio só conheço mesmo o Espírito Santo de nome mas eu quero ele como é que eu faço para ter ele três coisas que eu vou dizer número um se eu quero ter o Espírito Santo eu preciso decidir que eu vou com os meus pés com a minha força com o meu corpo me aproximar dele se eu quero eu preciso decidir que eu vou me aproximar dele como pastor que eu vou me aproximar igual você se aproxima com a sua carne das coisas da carne decida se aproximar do Espírito Santo falando com ele em um momento de manhã na sua casa em um momento que você está indo para o seu trabalho no seu carro vá até ele vá vá conversa conversa com ele irmão conversa vai falando com o Espírito Santo hoje pela manhã eu estou lá na minha casa lá no meu quarto eu estou falando eu fui até ele eu falei Espírito Santo eu vou falar do Senhor hoje eu preciso da sua ajuda então eu vou lá e eu falo com ele eu converso com ele e eu sinto o poder dele na minha vida porque eu fui até ele agora eu queria te fazer uma pergunta você foi até ele hoje você foi falar com o Espírito Santo hoje você tirou um momento para bater um papo com ele hoje para eu ter essa intimidade eu preciso ir para você ir para o Espírito Santo você vai acabar tendo que tomar uma decisão de que para ir para ele você vai precisar de se afastar de algumas coisas então o Espírito Santo está aqui nessa direção e eu vou para o Espírito Santo para eu ir para o Espírito Santo eu tenho que me afastar de um monte de coisa que está lá você sabe quais são as coisas que você precisa se afastar você sabe muito bem você sabe porque lá no seu trabalho hoje apareceram essas coisas para você lá dentro do seu trabalho você sabe disso então para ir para o Espírito Santo cara eu vou fugir dessas coisas aqui eu vou fugir dessas situações eu vou correndo para o Espírito Santo eu decido para ir segundo se eu quero ter intimidade com o Espírito Santo e receber o poder dele na minha vida além de ir até ele eu preciso decidir que eu vou agradar a ele eu vou agradar a ele irmão marido inteligente e que quer ter sempre uma vida de carinho de amor e de intimidade com a esposa ele está sempre pensando em agradar ela diga aleluia irmã ele agrada ela vou agradar vou agradar sempre a esposa porque quando eu agrado aí ela cuida bem de mim né se eu agradar a minha esposa nunca vai faltar uma vida de intimidade minha com ela se nós agradarmos ao Espírito Santo ele sempre vai estar junto conosco sempre vai estar sobre nós o seu poder vai estar sobre a nossa vida a Bíblia diz não entristeçais o Espírito Santo entristece só um amigo você aí esposa fica chateada com o marido emburrado pergunta para sua vizinha que está do céu ela você está emburrada hoje ficar chateada com o marido ela quer nem chegar perto dele o marido fica chateado não quer nem bate papo com ela então se a gente entristece o Espírito Santo ele se afasta então não vou entristecer o Espírito Santo o que eu preciso fazer eu preciso alegrar o Espírito Santo eu quero alegrar o Espírito Santo e para alegrar o Espírito Santo o que é que nós precisamos fazer primeiro para eu alegrar o Espírito Santo eu preciso amar aquilo que ele ama se você quer alegrar o Espírito Santo ama o que ele ama Pastor, o que o Espírito Santo ama? O Espírito Santo ama vidas O Espírito Santo ama as pessoas Então quando você se preocupa com as pessoas Quando você ama as pessoas Você está amando o que ele ama E isso alegra ele Pega só aqui, um irmão na igreja Que se preocupa com o outro Que ajuda os irmãos na cela Agora mesmo, estava conversando com o irmão ali Ali embaixo Irmão Bento, preocupado, tão preocupado com o irmão Tão preocupado com uma família Pastor, estou preocupado com esse irmão Olha, ele ama o que o Espírito Santo ama Então nós precisamos amar Eu preciso fazer aquilo que agrada a ele As minhas atitudes dentro de casa Agradam o Espírito Santo As minhas atitudes no meu trabalho Agrada o Espírito Santo As minhas atitudes na igreja Agrada o Espírito Santo Aquilo que eu estou ali no estacionamento Quando eu estou ali falando, cochichando no ouvido do irmão Está agradando o Espírito Santo Aquilo que eu estou falando aqui no pátio Aqui com os irmãos Parado aqui na cantina fazendo lanche Aqui está agradando o Espírito Santo Aquilo que eu estou falando nos cantinhos da igreja Está agradando o Espírito Santo Porque se a minha fala Não está agradando o Espírito Santo Ele está se entristecendo E ele está se afastando da minha vida E quando ele se afasta da minha vida Eu sou um crente fraco e sem poder Fraco e sem poder Quando eu agrado o Espírito Santo Ele vem sobre a minha vida E terceiro Se eu quero ter o Espírito Santo na minha vida Eu preciso estar com o coração totalmente aberto Para receber qualquer coisa que ele queira fazer na minha vida Eu preciso estar com o coração aberto Para receber qualquer coisa que ele queira fazer na minha vida É a gente ser como criança A criança Ela Qualquer coisa é festa Qualquer coisa que venha Tem que Ali brincar na areia Vamos brincar na areia Tem que tomar banho na chuva Vamos tomar banho na chuva Já viu alguma criança que não quer tomar banho na chuva Vamos tomar banho na chuva Vai lá Todo mundo correndo Ela está aberta para tudo A inocência da criança Faz ela estar aberta para tudo A mesma coisa Para recebermos o Espírito Santo A gente precisa ser como criança E estar aberto para tudo que ele queira fazer E eu vou contar uma coisa para vocês aqui Que Talvez Eu já tenha contado em algum momento Para você Mas Eu senti de Deus de compartilhar isso Quando eu converti Eu converti numa segunda-feira Minha mãe Ela Me convidou para ir no culto A igreja Era uma igrejinha bem pequenininha Talvez aqui Esse pedacinho aqui Assim era a igreja Cabiam umas 30 pessoas E aí Eu fui no culto na segunda-feira Eu tinha uma dor no estômago Que Era muito violenta Uma úlcera Uma gastrite Uma coisa maluca lá Naquele dia estava doendo muito E quando Acabou o culto Minha mãe Foi e falou bem assim Vamos lá que eu vou pedir para o pastor orar por você Cara Pensa numa coisa Foi meu sogro que orou por mim na época E aí ele Botou a mão assim Na época não era meu sogro Eu fui casar com a filha do pastor Irmão Diga aleluia Eu fui esperto Olha só E cara Aquela dor Que ela sumiu na hora Segunda-feira Segunda-feira Falei Que coisa doida é essa Sumiu essa dor Que eu estava aqui Mas eu estava ali com uma criança Irmão Posso falar Eu estava com uma criança Eu estava bobinho Inocente Então Aquela unção Que estava ali Na mão do pastor Do meu sogro Quando orou por mim Cara Ela pegou em mim E me curou Eu estava com uma criança Aí eu voltei na quarta-feira Naquele dia eu não entreguei a vida para Jesus Na quarta-feira Culto segunda, quarta e sexta Quando foi na quarta-feira Fez o apelo Para quem queria entregar a vida para Jesus E Quem Quem entregar a vida para Jesus Aí Não sei se aconteceu já com muitos de vocês Aí Levanta a mão Irmão Eu estava tão leve com a criança Que eu não queria Parece que a minha mão levantou sozinha Assim ó Aí eu Meu Deus Quando eu fui ver Caramba E aí eu fui lá E eu orei Para entregar a minha vida para Jesus Quarta-feira Quando foi na sexta-feira Foi uma mini vigília Era uma vigília Que acontecia de dez à meia-noite Eu fui lá para aquele culto E quando eu estou lá no culto Orando De repente O pastor Naquela igrejinha pequenininha Todo mundo lá Adorando e falando E ali o fogo caía Em nome de Jesus Igual vai cair aqui hoje À noite Porque vai cair um fogo de Deus Aqui nesse lugar Aleluia Aleluia E o povo lá Dando glória a Deus Dando glória a Deus O pastor apontou assim ó Você aí ó Falou a cor da camisa Que eu estava Não lembro Você aí com essa camisa tal Levanta a sua mão aí Agora Porque Deus vai batizar você Com fogo agora Na hora que ele falou Agora Irmão Eu não sabia O que que tinha acontecido Eu recebi uma descarga De elétrica De que eu comecei A pular Igual uma pipoca E eu comecei a falar Uma coisa Que eu falei Caraca O que que está acontecendo Comigo Meu negócio era muito bom E eu falava Meu Deus do céu Mas é muito bom Não vou parar E eu ficando com vergonha Daquilo Eu falei Meu Deus Mas que vergonha Mas é muito bom Eu recebi poder Porque naquele dia Eu estava como uma criança Sem preconceito Sem querer pensar Em quem estava fazendo Quem não estava fazendo Criança Aberto Aberto E porque eu estava aberto O Espírito Santo Veio com poder E eu lembro disso sempre Quando eu estou Ali falando Deus eu quero intimidade Com o Espírito Santo Eu lembro Eu preciso estar aberto Para Deus fazer comigo O que tiver que fazer Para Deus tocar em mim Do jeito que Ele quiser tocar Posso falar uma coisa Para você O Espírito Santo Quer trazer poder Para você hoje O mesmo Espírito Santo Que veio com uma Descarga elétrica E me batizou Com fogo Naquele dia 20 anos atrás É Ele que vai Tocar em você E vai encher você De poder hoje Aqui nesse lugar É só você Ficar aberto É só você Decidir Eu vou me aproximar De Ele Eu quero Ele Eu quero Ele E aí você vai Desfrutar de poder Você vai vencer O medo Você vai vencer As obras da carne Você vai vencer As setas Que o inimigo Tem lançado Sobre a sua mente Porque virá do alto Sobre a sua vida Nessa noite Poder do Espírito Santo Virá poder Do Espírito Santo Passou Eu quero receber isso Então fica de pé agora Em nome de Jesus Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Obrigado.